E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal The Games, aqui é o Hilden com mais uma avalanche de GTA V pra vocês. Tô aqui com o... ele. Ele voltou, lindão, Bruno. Tudo bom, Bruno? Oi, tudo bem? Nossa, eu ia falar na frente, não que era ele. Olha aí, o cara convencido. A hora que você falou lindão, eu já me aprontei aqui, falei, opa, sou eu que eu faço. Ah, que ilusão, mentiroso. E com rage aí, beleza? E aí, Hilden, beleza? Fala, pessoal, beleza? Bora lá, mano. Eu ia falar, excelência, só isso, meu. Bom, galera, vocês querem comprar joguinhos aí com descontinhos bacaninhas aí, 10%. Cupons MULAS na nuvem, links na descrição aí, beleza? Vão lá, confere aqui, o bagulho é louco. Bora! Tamo! Conhecer dinheiro, eles vão pagar um tratamento pro Hilden também. É, uma clínica ortopédica aí pro Rage. É, bicho é burro, quebrou o joelho, galera. Vamos comprar uma franquia da Ultra Gás pra excelência. Escreve aqui, ó, nos comentários. Quantas pessoas no mundo você conhece que quebrou o joelho jogando futebol na escola? Obrigado. Ah, o Playstation. O Teixeira do Calar de novo. De novo, ó. Ah, essa aqui não. A gente tá com o Breno e com o Léo Gamer, ele com o filho do Breno. Nossa! Tem como perder isso? Eu tô com o nome conhecido da galera aqui, ó, o John Fayad. E o Matheus, o RG2, né? O Matheus, o RG2. 0392000, né? Na verdade, eu acho que 03092000. O que? Era 1852, uma coisa assim. O tio da mãe farofeira não entrou, né? É mesmo, cadê o Alessandri? Ah, pistola, mano. Ah, cala a boca, você que é triste. Nossa, é pior que a verdade, velho. É pistola, velho. Ah, como assim? Ô, Loco, quem tá ali que eu me tranca? Eu. Ah, mano, eu tava subindo aqui na maior confiança, galera. Caraca, até assustei, cara. Ai, pino, maldito. Ai, caminhão, caminhão. Vai. Nossa, que... Que gritinho de macho. Nossa, tua boca, seu monjento. Você amassou a excelência gamer. Cadê? Tem alguém, viu? É, agora é só esperar. É só por um mês, né? Aqui, ó, 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 o Breno, gente. Seu monjento, cara. Ó, o Breno, ó, o Breno. Vai, 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 tô indo aí, tô indo aí. Ai, quase. Olha, olha os vacilos, olha os vacilos. Ó o Healy aqui, ó, o Healy aqui, ó. Dá pra acertar aqui, mano. Porque é bravo todo dia. É só você me dar um peito que eu já quebrar. O que ele tá vivo, né? Do jeito que o bicho é besta, você fala assim, Raje, vamos jogar uma bolinha aqui. Ah, não tenho que ter a perna quebrada, não. Só rapidão aqui, mano, pra eu quebrar tua outra. O Healy entra na pontinha. Dá pra ver lá embaixo, fi, dá pra acertar. Não tem que roubar esses viadinhos. Vai lá, Edinaldo azul. Ai, é rola. Esse Edinaldo fica vivo bastante. Vai, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno. Ai. Fui, quase. Ele me mandou mensagem, eu vi isso aí. Então fica esperto. O que ele viu? Nossa, é pelado. Coitado, mano. Cadê o carro? Cadê o carro? Esse encantou. Ele ficou encantado, tá show? Pera, eu não entendi. O cara tem que chegar ali no final, tem que fazer um parkour e subir ali pra te matar? Que parkour? Não sei, tá cheio de... Ah, não! O Healy caiu, velho. Acabou a munição, fio da puta, foi jogar a granada. Nossa, olha, caiu uma merda do céu. O Healy caiu feio, hein, cuzão, cara. Ai, quase caí. Olha o outro, matando um rato ali. Ai! Vai, Bruno. Nossa, para, Rajo, vira no cara aí. Ah, meu Deus, ah, não! Ah, o Elgamer matou. Eu não entendi essa avalanche, não, cara. Nossa, tem que ser serviço do Rajo, ainda botou três rodadas nessa merda. Ah, velho, gostei que chamou pra aquele BMXS Parkour lixo lá. Não, aquele do Bruno realmente. Eu gostei. Ah, gostou, calma a boca! Você não gostou, Bruno? Eu gostei, mano, eu cheguei até o final, pô. Ah, vai dizer que o Rajo não gostou também, o time dele ganhou? É, eu só ganhei, porque eu ganhei alguns milzinhos ali, né, uns dinheirinhos bons. Ah, seu inconveniente. Quem perde nunca gosta, né? Então, vai gostar de perder? Até o xingamento dele, inconveniente. Que tipo de xingamento que é esse, seu inconveniente? Que deselegante. É, seu informal. Informal? Essa foi ótima. Seu bobão. Ai, tem dois pílulas aqui caindo. Ai, cara, que bolona gostosa. Isso foi muito estranho, cuzão. Ai, morre aí. Nossa senhora, velho. Eu te segurei, eu te segurei. Que totalidade, mano. Ai, meu. Morri feio também. Vai, Breninho, filho. Minha nossa, esse cara não morreu. Ah, mano, o que que esse cara fez? Ele morreu do quê? Eu também não sei, morreu. De desgosto. De desgosto. Nossa, já ganharam. Ai, ai. Nossa, a Raja é aquele que você mais gosta. Esse é aquele serviço que ganha quem tira. Que ganha quem tira. Que ganha aquele Fagunz, cara. O cara tem um negócio de suicídio coletivo no nome dele, tá ligado? E eu nunca mais vi ele, velho. Eu vou derrubar o Hib. Ai, se lascar. É, cara, essa avalanche tem como derrubar o nego lá de cima. Eu pensei nisso muito, tá ligado? Tem que derrubar fácil. Então, né, mano. O Raja é bem cruzão. Ele tá tentando derrubar todo mundo. Ah. Cuidado, hein, Raja. Tô cagando na mesa do chefe, hein. Da Raja área. Já tá com a parna quebrada mesmo. Ai. Ai, que quebrada. Ai. Passei. Hum, passou, né. Caminhão. Caminhão! Exorcista! Mata. Ó o Samara! Ai! Ah, me matou! Samara? A Samara que me matou. Ela tava dirigindo, aquela menina do chamado dirigindo caminhão ali. Ali o Breninho, Bruno. Ó o Breninho, ó o Breninho, ó o Breninho. Vai, 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 vai! Tem uma pessoa que eu confio nesse mundo. John Fayad. Vai lá, Matheus. 030 9200. Vê aí, o Breninho caiu. O Bren... Ó o Breninho, até saiu do radar, mano. Os caras ficam matando negros no mesmo time, cara. Puta merda, viu? Ah, desculpa, galera. Tô meio mal hoje. Ó o guys! Ó o guys! Nossa, olha o que esse Breno tá me mandando. Não esquece que o mundo vira. É, pra mim também me mandou isso. Ó o Breno, ó o Breno. Vou até empurrar ele. Vai virar de ponta cabeça aqui, ó. Ai, quase que... Ah, o John Fayad saiu do radar, mano. Ele te mandou mensagem daquele jeito que saiu? Não. Foi o Breno. Foi o Breninho que saiu. Ó o Breno empurrando o Healy, velho. É, mano. Devolver, né? Devolve nos outros, errado. Cuidado, hein, Breninho. O Breno, o... Ele vai na tua casa, bicho, é nervoso. O cara tá chegando, o cara tá chegando. O cara tá oculto. Vai, 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 ui, quase, velho. Cara, eu... Sério, eu tô louco pra ver o que acontece lá no final, porque eu não entendi nada até agora. Vai, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai. Tem um... Tem um estrela de cachorro quente ali, o cara deve subir ali. É, eu também vi ali. Hã? Também tô vendo aquilo ali, também tô meio confuso. Vai! Ai, cai! Bosta! Ó o cara lá. É, viu, mano? O mundo gira, seu hipótipo. Passou. Ih, vem. Vai agora. Ah, vamos morrer mesmo? Eu sabia que era você, John Fayad. Seu... Ah, seu filho da puta. Vai logo, Flávio. Não, o cara escorregou e lá foi pegar arma. Ah, inteligente, mano. Pelo amor de Deus, hein. Já fiz algum desistar que a gente vai morrer mesmo, né? Ó. Tihuahua Hot Dogs. Tenho dois Tihuahuas aqui em casa, galera. Nem sabia que dá pra fazer contra o cliente, hein. Pra eu cantar esse antes, culão. Nossa, parece que ele morreu. Tá, mas e aí? Dá pra acertar o cara, mano. É. Nossa, nada. O cara sobe só ali, pronto? Aí. Nossa. Que zoado. Mas que serviço que é esse, mano? Tem mais um, tem mais um. Acho que é mais um. Eu me matei, mano. Serviço horroroso, Raj. Puta moda, velho. Ah, o teu também era muito bom, Bruno. O teu também era uma bosta. Ah, era muito melhor que esse aí, velho. Ah, mano. Que serviço que é esse, velho? Os caras põem um negócio de cachorro quente pra você subir, pra você atirar em você? Tipo, me atirem aqui. É, subi no pódio de otário. Agora atira. Ah, igual até os vídeos. Todo mundo pensa que é bom, mas nem é. Eu gravo em 768. Agora? Ai, ai. É 720 ou 1080? É 768. Chora. Depois eu não sei de que dá lag. Fica tudo cagado, esticado, meu filho. Eu vou... Será que eu vou correr, velho? Ai! Ativamente eu não tô dando muita sorte. Meu Deus! Olha o pino. Meu Deus! Satanás! Boliche do capeta. Olha o pino! Ai, caraca. O Excelência foi jogar boliche e... Combinou com os pinos aqui, ó. É! Minha mãe do céu. Olha, olha essa tsunami. Olha essa tsunami chegando. Nossa, o caminhão de... Ai, me pegou. Pegou. Não adianta eu ficar vivo aqui, ó. Beleza. Você vai chegar lá e vai morrer. Ô, o Léo Gamer tá vivo. Vai morrer. Vai morrer agora. Ui, quase. Vai, Léo Gamer. Ah, morre de uma vez, Léo. É agora ou depois. Olha esse Guilherme massa. Dá pra derrubar ele bem de boa, hein, cuzão? Derruba. Derruba ele que ele vai pra Abril, velho. Já que ele é massa. Ah! Deixou de cair, ó. Eu fui empurrar um amigo e cair, cuzão. Puta merda. Todo mundo de pistola P, que é um puta caminho pra subir. Não tem como. É, Léo, não dá pra ir pela beiradinha esse cenário. Só se ele for hacker, porque o Léo Gamer, né? Ó o Guilherme massa. Haha, é mula mesmo. O cara me molhou ainda, galera. Como assim? Vai, Léo, vai, Léo. Nossa, Léo. Mata, mata, mata. Puta que pariu quanto tiro. Meu Deus, velho. Eu te falo, não tem como. Pois tá salhado. Não, o cara que fez esse serviço aí, as bodas, ele vai inchar hoje. Ah, eu vou morrer. Tô sentindo. Cara, eu não tenho nem vontade de ganhar aqui, cara. Vai ter que subir no cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É, eu vou morrer. Já se mata aí, Tichu. É mesmo, eu vou me matar. Alessandres, Alessandres. Cadê o Alessandre? O Alessandre. Ô, Guilherme massa. A mula é você, tá? Ai, pinão gostoso. Hum, quase que eu caí. Olha, Bichu. Trouxa, você tá tentando me derrubar, né? Ó, o Breno tá aí, Fica. Eu vou derrubar aqui. Aí, Breno. Isso. Perde tempo com outras coisas, galera. Me deixa em paz aqui, bem de boa. Ui! Ai! Bruno, me ajuda aqui. Olha o pirocão desgovernado. Ai, meu Deus! Ah, me matou! Ah, mano. Caralho, bicho. O caminhão fez curva, caralho? Ah, não, mano. Cadê aí, Raji, seu burro. Cadê ele? Ah, primeiro ele tava largando. Eu fui pular do contrário do caminhão. O caminhão fez curva e me matou. É o caminhão do capeta, né? É, o caminhão da Samara. Agora é o caminhão da Evelyn. Tem que ir lá pra empurrar. Ó, o Breno tá lá pra lá por aqui. Caminhão da Evelyn. Ah, eu acho que tem de referência. Vai, 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 vai. Vai, Bruno. Ele faz piada e ri sozinho. É bem legal. É, ele faz a tafazinha pra... Vai, vai. Usou o bugzinho do Flash. Boa, garoto. Boa, garoto. Assim, hein. O bom é que chegando lá em cima você pode subir num carrinho de cachorro-quente. E morrer. E não tem armas, tá bom? O prêmio é ver aquelas... O Breno caiu. Ah, não. Aquela salsicha com hambúrguer. Que delícia. Ai, que delícia. Morreu. Vai morrer. Nossa, ele tomou um pipoco na cabeça. Ele tá meio agadão, velho. Parece que ele pedala robinho. Tem RPG, cuzão. Tem RPG. Vai lá, John Fine Arts. É que... É que... É, só vê o marro aqui. Bugou pistola aquela hora. Vai lá, John. Nem quis atirar no C, John, pra você ganhar isso aí. Não deixa... Não deixa ele ganhar. Tino. Não deixa ganhar. Fica empurrando os outros aí, rapaz. John Fayad, eu sempre confiei em você, mano. Sempre achei. O Breno se matou. Ih, ele cometeu suicídio, mano. Ele deve ter caído. Ele deve ter caído, subindo os trailers. Fizeram o Goffa aí. Quem deixou? Meu Deus. Ah, John, até deixei, mano. Olha, John Fayad, eu não vou falar nada, porque sei lá, né? Pode ficar meio puto, é. Cara, meu Deus, cara. Quem que é esse primeiro aí? Eu não sei. Será que o que eu tinha de problema passou pra você? Porque, meu, que cara... O que você fez, cara? Bom, galera, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like favorito, falando tchau aí, bro. Falou. Raji. Valeu, te ajudão. Riven. Falou, galera. Abraço. John Fayad, tchau. Fui.